Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui com mais um vídeo, mais um trabalho, já dando graças a Deus por isso. Agradeço a você que está aí para ver o meu vídeo, tá bom? Se gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o like aí, tá bom? Eu agradeço que é para fortalecer o meu trabalho. Gente, hoje eu vou hidratar o meu cabelo grisalho, meu quase grisalho, né? Mas essa hidratação serve para qualquer tipo de cabelo. Vamos lá? Vamos conferir? Gente, eu vou lavar meu cabelo aqui no tanque, que eu amo lavar meu cabelo no tanque, sabe? De repente eu vou finalizar lá no banheiro, já vou tomar um banho, sabe? Eu vou dar uma molhada nele. Tem que molhar, claro, né? E eu vou usar, gente, isso aqui, ó. É um shampoo roxinho, que eu mesma fiz, tá? Gente, eu usei duas vezes o shampoo no cabelo, porque eu achei que ele estava bem sujinho, viu? Todo o cabelo grisalho, amarela, os loiros também, às vezes, né? Então é importante estar usando um desamarelador. Enquanto eu vou lavando aqui, nós vamos batendo um papo, né? Eu fiz uma selagem nele, gente. É tipo um botox orgânico, sabe? Realmente não ardeu o meu olho, não precisou de proteger os olhos, sabe? Porque não ardeu, então é selagem orgânica mesmo. Mas, assim, esses orgânicos também, gente, tem a química deles, sabe? Então, assim, eu não gosto de cabelo liso. Eu gosto que meu cabelo é meio cacheado e eu quero também passar por essa transição um dia, sabe? Deixar meu cabelo voltar naturalmente. Eu vou usar a própria tampinha do creme, viu, gente? Eu vou usar duas colheres de creme, viu? Não preciso mais disso, porque meu cabelo não vai precisar mais que isso. Foi a minha cabeleireira, Silvio, que eu quero deixar um abraço pra ela. Ela que me passou essa hidratação, viu, gente? Ela falou que eu posso colocar uma colherzinha de azeite. Esse é o extra virgem. Mas se o seu cabelo for oleoso, você coloca só umas três gotinhas, viu? E eu vou colocar aqui, apesar do meu shampoo roxinho, pra garantir, eu vou colocar aqui mais umas duas gotas de violeta. Vou usar esse pincelzinho aqui, gente, do tempo que eu pintava cabelo, pra fazer essa misturinha, tá? Aí, gente, agora eu vou colocar a colher do açúcar mascavo, viu? Vai uma colher de açúcar mascavo aqui também. Por enquanto, gente, esse é o meu desamarelador, tá? É a violeta que eu uso, tá? E aqui foi o açúcar mascavo, tá, gente? Minha vasinha tá meio pequena aqui, né? Pra mim mexer. Mas eu tenho que mexer bem. E aí, gente, eu vou pegando e fazendo assim, ó. Essa parte aqui do meu cabelo embaixo. Ela é a mais ressecada, gente. E eu não tenho, assim, um jeitinho certinho de passar, não. Mas eu gosto de fazer bastante assim, sabe? Pelo menos dez vezes, ó. Aqui eu vou colocar, pessoal, uma sacolinha, viu? Dessas de mercado mesmo. No cabelo. Vou deixar uns trinta minutos, tá? Hoje, gente, voltei. Vou enxargar o cabelo. Eu, gente, depois que eu tiro o creme aqui agora, eu enxago ele com um condicionador pra fechar as cutículas. Dizem que é importante. Eu tô aprendendo, né? Então, aí eu vou passar um termo ativado. Vou dar uma secadinha nele. Aí, gente, eu queria falar pra vocês que quando eu faço botox ou selagem no meu cabelo, eu peço a cabeleireira pra passar a prancha daqui. Passar mais vezes só aqui. Aqui ela passa só três vezes, porque eu gosto do efeito dele mais natural, viu? Essa é uma boa dica também, né? Porque aí baixa um pouco aquele esrupiado, mas o cabelo continua com aquele aspecto natural. Aqui agora eu vou passar o condicionador, tá? Os produtos que eu uso no meu cabelo, gente, são produtos simples, tá? Não são produtos caros, porque não tem dinheiro pra isso, né? Então, a gente vai se virando, né? Com algumas coisas caseiras pra ajudar, porque os produtos profissionais são bem caros, né? Então, gostei que a minha amiga me indicou essa hidratação. Aqui eu dou uma pequena massageada só com o condicionador. Deixa um minutinho, tá? Gente, eu dei uma secada nele com uma toalha. Eu comprei esse termo ativado aqui, pessoal. Então, ele é líquido. Ainda não tinha visto, mas ele a gente borrifa assim, ó. Nos cabelos ainda úmidos, tá? A gente sozinha fazer as coisas, não é fácil, né? Às vezes eu borrifo um pouco na mão, sabe? Pra me passar. Eu gosto de usar o termo ativado, porque não é... Agrede muito os cabelos, né? Não vou passar a prancha, só vou dar uma secadinha. Tá bom? Gente, tá aqui a minha neta Melissa, né? Que ela queria aparecer. As crianças gostam de imitar a gente, né? Por isso que a gente tem que ser bom exemplo. Ela já quer fazer vídeo, quem sabe daqui a um tempo ela faça, né? Mas tá bom, né, Melissa? Agora a avó vai secar o cabelo. Dá uma secadinha aqui. Gente, voltei pra finalizar o vídeo. Se você gostou dessa hidratação, se acha que vai dar bem pro seu cabelo, faz aí. Porque é importante a gente se cuidar, sendo grisalha ou não, tá bom? Importante é se sentir bem. Então, eu quero deixar o meu abração pra vocês. Ah, gente, gostaria também de dizer que esse shampoo roxinho eu aprendi lá no canal Dicas e Ideias. Então, eu quero deixar o link na descrição do vídeo. Manda um abraço pra minha amiga Marily. E se você quiser aprender a fazer shampoo, vai lá. Ela tem muitas outras dicas para as grisalhas, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!